Não há apenas uma inversão, ao invés de chamar o 3, eu passo a chamar o item 4. É o processo 48.500, 49.23, 2011, 97. Recurso administrativo interposto pelo Espírito Santo Centrais Elentes S.A. Em face do AI 157 de 2012 da SFE, que trata da fiscalização periódica referente ao ano de 2011. Diretor relator, eu estouando a Trapetone. Em 9 de novembro de 2012, por meio do auto-infração nº 157, lavrado contra a Excelsa, a SFE aplicou multa de R$ 407.249,00, em razão de irregularidades constatadas durante a fiscalização ocorrida em 23 subcitações da distribuidora. A fiscalização da ANEL considerou que a concessionária descumpriu a determinação D7, zarada no âmbito do processo administrativo punitivo em tela, conforme previsto no relatório de fiscalização 3.2010, no qual foram constatadas diversas não conformidades relacionadas à qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica, dentre as quais a de que a Excelsa não mantinha equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, nem estruturas de operação e conservação de bens e instalações. Pela pertinência, transcreve-se a determinação. E o quadro 1, senhores diretores, apresenta as não conformidades consideradas no auto-infração 157, 2012, bem como os respectivos enquadramentos. Então, vai deixar de cumprir determinação da ANEL, o que caracteriza uma penalidade do Grupo 4, a maior prevista na legislação, e foi atribuída uma multa no valor de R$ 407 mil. Em relação à não conformidade N4, a fiscalização determinara que a concessionária estabelecesse e encaminhasse o plano de ação global, com o respectivo cronograma, objetivando efetuar o diagnóstico e a correção de não conformidades em todas as substrações de sua área de concessão. Com base no resultado das inspeções, em 23 substrações da Excelsa, a fiscalização entendeu que a determinação D7 não fora cumprida. E, resignada com a autuação em 4 de dezembro de 2012, a Excelsa interpôs recurso administrativo, pleiteou o cancelamento auto-infração nº 157 e apresentou três razões. A inobservância ao princípio da motivação, violação ao princípio da proporcionalidade na aplicação da penalidade e impossibilidade de imposição de penalidade por descumprimento de obrigação, que ainda se encontrava em questionamento administrativo, portanto, sem o julgamento final. Em sua manifestação, a Excelsa alegou ter cumprido a determinação estipulada pela SFE, motivo pelo qual requeriu o arquivamento do auto-infração, ou, subsidiariamente, a redução de seu valor ou a sua conversão em advertência. Em 1 de fevereiro de 2013, a fiscalização de juízo de reconsideração manteve na íntegra a multa aplicada a Excelsa, encaminhando os autos para apreciação da diretora em última instância. Em 26 de março, pelo parecer 88, a Procuradoria-Geral Danel examinou as razões de fato e de direito apresentadas pela recorrente, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 88 de 2012. E, de fato, nesse parecer, a Procuradoria entendeu que a determinação D7 já tinha sido entendida como cumprida no processo que julgou o auto-infração 08 de 2011, não podendo, assim, gerar multa no presente processo administrativo. Também alertou o nosso parecer que esse auto-infração recorrido, ele apresentava algumas falas de manutenção que podiam ser punidas de forma autônoma em um novo processo. No entanto, como não havia o descumprimento da determinação D7, não poderia haver a modificação dos fatos imputados em sete de recursos. Então, fecha esse o teor da manifestação da Procuradoria no parecer 88 de 2012. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. Inicialmente, senhores diretores, verifica-se que a determinação D7, cujo descumprimento está sendo apenado, foi emitida no curso do processo administrativo punitivo em tela, que culminou na lavratura do auto-infração nº 8 de 2011, por considerar comprovadas, entre outras, a não conformidade N20 e N21. Todavia, tendo em vista as providências mencionadas na manifestação da concessionária, a SFE considerou que a SELSA está descumprindo a determinação D7. Ressalta-se que a determinação D7 foi emitida quando a edição do termo de notificação 143 de 2010, e antes da lavratura do auto-infração nº 8 de 2011. Após a manifestação da concessionária ao termo de notificação, a fiscalização entendeu que a determinação D7 havia sido cumprida no prazo fixado no relatório de fiscalização. Por consequência, deixou de aplicar a penalidade específica para essa determinação. Segundo a metodologia adotada pela fiscalização da ANEL, a constatação consiste na descrição de situação fática, verificada em ação fiscalizatória, na qual foi identificada a transgressão denominada de não conformidade. A constatação pode ensejar ainda a emissão de determinação por parte da ANEL, que consiste em ordem para que providências sejam adotadas em determinado prazo, sob pena de cominação de sanção autônoma em caso de descumprimento. O parecer da Procuradoria da ANEL, de nº 88, assinalou que a concessionária não pode ser penalizada por infringência ao art. 7º, inciso 16º da Resolução 63, porque a determinação D7 foi cumprida no prazo estipulado pela fiscalização. Observa-se que, no âmbito do autoinflação, foram apurados indícios de irregularidades pontuais relacionadas à manutenção das substações de responsabilidade da Excelsa, tais como transformadores com ninho de pássaro, lâmpadas queimadas, vazamento de óleo, vegetação rasteira sem ter sido cortada e ausência de sistema de detecção de fumaça. Segundo a Procuradoria, essas irregularidades podem eventualmente configurar a falta de zelo da concessionária pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço público, mas não o descumprimento de uma determinação da ANEL. Em se tratando de processo sancionatório, a diretoria pode conferir ao fato o enquadramento diferente daquele originalmente feito pela fiscalização, podendo inclusive agravar a situação da recorrente, uma vez que o autuado se defende dos fatos e não da tipificação. E, conforme assinalado pela Procuradoria, não se trata apenas de alteração de da tipificação, pois a instrução do processual demonstrou substancial mudança dos fatos descritos no termo de notificação e no próprio autoinflação, já que efetivamente foi demonstrado que não houve descumprimento à determinação da ANEL. Segundo o parecer 88, a exposição circunstanciada dos fatos no termo de notificação com possibilidade de defesa prévia por parte da concessionária é condição essencial para a validade do autoinflação em respeito aos princípios dos contraditórios da ampla defesa. Por isso, acompanha-se a recomendação da Procuradoria-Geral no sentido de desconstituir o auto de infração 157, uma vez que não foi demonstrado o descumprimento da determinação da ANEL. De qualquer modo, as constatações feitas pela fiscalização podem ensejar novo processo administrativo punitivo, com a descrição correta dos fatos e a adequada tipificação de eventual infração cometida pela concessionária, assegurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0049.23.2011.1997, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Excelsa, em face do auto de infração 157, lavrado pela SFE, em razões de inconformidades em substações da concessionária e no mérito dá-lhe provimento no sentido de desconstituir o auto de infração e determinar a fiscalização que proceda à lavratura de novo auto de infração, em substituição do auto 157.2012. É o voto. Em discussão. Só fiquei em dúvida com a linha B, que pelo que eu entendi, há dúvida se tem alguma infração cometida, ou seja, se aquela não conformidade, de fato, ela deve prevalecer. Quem sabe, no item B está falando emitir outro auto de infração, ou seria o caso de apurar os fatos numa nova fiscalização? Não, Romil, aqui eu acho que a redação mais precisa seria encaminhar os autos para a fiscalização de eletricidade, SFE, para que seja avaliada a conduta da concessionária e eventual cabimento de penalidade, que fica mais aderente ao que se propõe fazer esse ajuste. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Excelso, face do auto de infração número 157.2012, lavrado pela SFE, em razão de inconformidade em subestações da concessionária e no mérito da aliprovimento, no sentido de desconstituir o auto de infração. Também decidiu por encaminhar os autos à SFE para que verifique os fatos que foram apontados nesse processo punitivo para ver se cabe ou não a abertura de um novo processo. Próximo item.